Olá pessoal, estou apresentando aqui o projeto de automação residencial através de um website. Vocês estão percebendo aí que está tudo desligado, eu vou dar um turn off, mostrar aqui a maquete. A maquete está aqui, está tudo apagado, as luzes da maquete estão apagadas, como vocês podem ver. E o projeto de piscina está aqui, a água parada. Eu vou ligar a bomba da piscina. Então vamos dar uma olhada lá. Como vocês podem verificar, acabei de ligar a bomba da piscina. Ligar a lâmpada aí de cima. Vou abrir a porta da garagem. A lâmpada da área de serviço. Límpada da área de serviço acesa. Vou apagar a lâmpada da área de serviço. A lâmpada da sala, do térreo, está acesa, eu vou apagar. Vou apagar a lâmpada da suíte. Abrir a porta da garagem novamente. Vou desligar a bomba. A lâmpada da piscina vai desligar. É isso. Projeto de automação residencial. A lâmpada da rua. Enf seçim. A lâmpada da rua. É isso.